Música É galera, lá que eu tava prato aí como é que tá, ó Aí chegando a cidade, ó, perto da rosa do pai do Parrida Aí Parrida, ó como é que tá, ó Aí, ó, por aqui, ó tudo Tem que tá feio Meu Deus Boa noite Nossa senhora Meu Deus Gente do céu Nunca vi uma coisa dessa 5 centímetros de... Olha o que você vê de lá De granito, né? Olha lá Bonito!